A Prefeitura de Americana divulgou que através da Secretaria de Planejamento realizará uma oficina na próxima terça-feira, dia 8, para apresentação de diagnóstico técnico sobre os estudos realizados na região do Pós-Represa. O encontro será às 7 horas da noite no CCL, onde haverá discussão junto à população, sociedade civil, órgãos e entidades de classe, associações, setores da Prefeitura e vereadores. Uma empresa foi contratada com a finalidade de elaborar e prestar apoio técnico à Prefeitura em um projeto de lei para regrar o zoneamento, uso e ocupação do solo da área de expansão sustentável do Pós-Represa. Foi apresentada à equipe técnica da administração municipal um plano de trabalho, onde, em seguida, houve a elaboração de um diagnóstico técnico, um levantamento de dados urbanísticos e socioeconômicos, território, meio ambiente, geomorfologia e geologia, hidrologia, clima, flora, fauna terrestre e aquática, entre outros aspectos. Após a oficina do dia 8, a próxima etapa será a revisão da legislação vigente, onde serão avaliadas as necessidades da população local e as estratégias que devem ser tomadas para um desenvolvimento sustentável da região. Todas essas etapas vão culminar na apresentação de uma minuta do projeto de lei para a equipe técnica da Prefeitura. Ana Flávia da Efávore para a Rede Todo Dia.